Música Aceita esse chiclete? É diferente? É subvengado? Sente a pressão não, mas é o maior ganhador Ei, ô esse Cuida! Fico especialista na sentada Igual ela não tem Ela desce rebolando E faz carinha de neném Se garante na sentada Igual ela não tem Ela desce rebolando E vai sentando bem Vai sentar danada E o gaiato vai dar tapa Na sua rapa Garanto que hoje você não Escapa Vai ser daquele jeito Sem uma safada Bota a mão no joelhinho Vai sentar danada E o gaiato vai dar tapa Na sua rapa Garanto que hoje você não Escapa Vai ser daquele jeito Isso é uma safada Eita, Mara Modas Miguel Céu Original Isso é uma assistente É cabelos e artes É mamãe artes É cardoso Fico especialista na sentada Igual ela não tem Ela desce rebolando Ela desce rebolando E faz carinha de neném Se garante na sentada Igual ela não tem Ela desce rebolando E vai sentando bem Vai sentar danada E o gaiato vai dar tapa Na sua rapa Garanto que hoje você não Escapa Vai ser daquele jeito Sem uma safada Bota a mão no joelhinho Vai sentar danada E o gaiato vai dar tapa Na sua rapa Garanto que hoje você não Escapa Vai ser daquele jeito Sem uma safada I love boné 8-4 R-Cell Quem é nada um troco, hein? A melhor de Natal